A Vida Não É Normal Agora eu sei que a vida não é normal E tudo que a gente faz, a vida não leva a mão E eu até tentei, mas o teu toque eu não aguentei O sentimento foi mais além, e eu te amo, tu sabes bem E esse teu beijar, que te faz cada vez mais minha E eu não paro de pensar, me bebedaste com teu sabor Essa minha dama me faz, põe a minha vida a rolar Meu Deus, meu Deus, não Essa minha dama me faz, agora já não deixo de amar Meu bem, meu bem Olha só como a vida é tão boa para nós Vê só, quando olho fixamente para nós dois O amor, é que lindo, é que lindo esse nosso amor Tua boca traz, a felicidade que me faz Viajar, delirar, de tanto a mais Tua boca traz, a felicidade que me faz Viajar, delirar, quando me tocas Essa minha dama me faz, põe a minha vida a rolar Meu Deus, meu Deus, não Essa minha dama me faz, agora já não deixo de amar Meu bem, meu bem Eia, quanto mais esse amor me toca no peito Salteia, me deixas com esse amor Me deixas assim jeito A tua calma me põe à toa Se a tua forma me deixa sem volta Contigo estou numa boa Eu sou minha dama, me faz Põe a minha vida a rolar Meu Deus, meu Deus, não Eu sou minha dama, me faz Agora já não deixo de amar Meu bem, meu bem